Muito bem, estou aqui com o volante do Nisantida ou do Centra 2.0, beleza? Esse é o volante aqui, o mecânico para sacar esse volante, ele fez uma destruição aqui no volante, como vocês podem ver. Olha só o que foi feito aqui. Beleza, pessoal? Então, vocês podem ver aqui que o mecânico aqui sacou essa parte aqui de dentro, né? Ele sacou com uma talhadeira, destruindo o volante, né? Agora eu vou ter que consertar ele. Beleza, pessoal? Vocês vão ver ele pronto depois, né? Tá consertado. Espero que dê certo, né? Porque quebrou aqui e soldou aqui para segurar para não perder a ponta. Beleza? Então, a gente vai consertar aí, tentar consertar e ver se consegue recuperar ele. Beleza, pessoal? Bom, está aqui então. Acompanhe o canal aí que vocês vão ver o vídeo no final deste vídeo aqui já com ele pronto, beleza? Bom, por enquanto aqui é só. Até o final aí.